Bem, e pensa que hoje portar E2 no Lobo tem um problema com o outro? Me dá dúvida. De como? Me querendo não usar assim na fiel na outra coisa. Nada com o paciente não. Não está aqui pra não. Mas cada gente não é limitado. Isso é verdade, mas está bem que é mac. Ok, os gols são superclose. Superclose? Vamos a minha esquiva para o piano. Eu sou máximo close. Demasiado close. Desclar? liatão. Você conhece outros engelos? Não conhece outros. Não conhece outros. Mas você conhece outros? Quais não é que foi? Eu estou falando um dia de porto da classe. Eu sou eu, Albert, quando ia para depois com um grupo e euhart. Eu quero ver com o que eu escrevi. Eu falei assim aqui que eu escrevi. Eu escrevi onde eu escrevi. Eu realmente escrevi comigo. Então, você sempre conhece como eu quero? Não, não na me. Oh, então você é, Bic? Então, com um amigo... Eu quero que ele tenha um mesmo dolor com meu pai e minha mãe. Então, eu vou deixar aqui. Isso ok. Ok, ok. Eu quero que você tenha um bom dia. Ah, mano. Você é um bom dia. Bic, você quer que seja bom com o outro? Sim, não é bom com o outro. Então, eu quero que você tenha um bom dia, né? Eu quero que você tenha um bom dia. Eu quero que você tenha um bom dia, né? Se você tiver um bom dia, está com minha espalda. Eu vou botar essa cena aqui. Eu não sei o quanto eu me estimava, né? Aqui eu vou passar um bom dia. Também eu quero que você tenha um bom dia. Essa aqui é a Jessi. Bom dia, Jessi. Oi. Eu vou terminar. Você não gosta bem, não? Não, eu não gosto bem. A diferença é que nós formamos um equipe. Nós separamos. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu gosto muito muito. Eu gosto muito e de outro, e de outro. E, logicamente, não se separar. Ok. Ok, ok. Sim. Eu fiz isso antes? Você quer que você tenha um bom dia? Sim? Eu não gosto muito de ir. Ei. O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? Não. Eu não gosto muito doente. O que você gosta? Você pode deixar de me deixar de me deixar de me deixar de me fazer um make-up? Kiko? Quem está aqui? Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Kiko está passando aqui. Não! Kiko está passando aqui. Ei, vabou! Você está aqui! Ei! Você está passando Kiko? Você está passando Kiko? Agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Não, eu não vou lá. Você não tem nada mas aqui. Você não tem nada mas! O que está errado com mim? Eu não vou lá. Eu vou abusar de minha mamãe. Eu não vou lá. Eu vou lá. Você quer que você possa afetar o meu comentário? Para mim, o melhor que eu possa passar o bem, eu vou lá com você. Eu não vou lá. Eu vou lá. Eu não 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 vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Não, não é? Agora é porque eu morro lá, não é? Eu não vou. Eu não vou, filho. Eu não vou falar aqui dentro. Isso é porque eu não vou. A resposta é a verdade. Tem que ser feito em relação a sua vida? Ei, mãe. Eu não vou falar mais sobre isso. Uau, não é mais de mim. É o que eu falo. Mas, não é? Eu nunca vou ficar loucando comigo. Eu não tenho seguro. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. É. É verdade que você se abatou a sua vida em relação a sua vida? O que é isso, Mac? Dime isso que não. Answer is a complete lie. Mac, a água tem tudo me relaciona, Mac. Tu retembo uma quera que me vira de maneira de me tata, lugar até a água. Um, this is a bit awkward, but can I finish the analysis? Eu não vou gastar nada mais, só trocou as cabas. Busca uma direita imensa. Agora nós estamos aqui e me dá para ir viscer. Viscer Kiko? Viscer me gastar comigo e divorciar. Como é que é que é que é? Como é que é que é? Eu não vou gastar nada mais, Você não vai ficar a vergonha dele, você não vai ser menos. Não, boa parte é que eu fiz o mesmo. Mas, você vai vir com a minha mãe, mas você vai vir com a minha mãe. Então, você está na diferença, então eu vou diminuir com a minha mãe, mas provavelmente não vai ser mais difícil. Isso vai ficar tão difícil, Eu tenho a vergonha dele com a minha mãe. Agora eu vou dar a minha mãe também. Guau, passou a me estimar para me avisar algum post? Vou acabar escutando o que vou acabar avisando. Vou daria que vou entrar com o clop. Então, o que vou passar depois, Gina? Não se aderir com o outro? Trabalho um trabalho para acertar-nos. Não é assunto, Johan! Guau, você é amante de nervo. Que me diga, Ness? Importante, tá? Para me estar junto com o abo. Guau, a mim nunca lhe notaste na minha casa. Eu morrei, não tem mais. Eu morrei, não tem mais. Se eu não me acertar, eu posso acertar com o outro para mim. Eu não posso. Não se eu não me acertar, mas eu prometo que eu vou apresentar, Johan. Eu não me acertar, Gina. Agora, eu quero. A, eu vou estar diferente. Eu vou ficar escutando. Se eu não me acertar, eu não vou parar atrás de jeito nenhum. Vamos lá, você vai começar. Coração. Eu não me acertar. Acertar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 ah! A CIDADE NO BRASIL 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 De como? Bota negativa assim, papito! Não, não, não. Eu vou gritar assim, Maton. Que eu vou ficar aqui pra mostrar o papo. Romano, eu quero expandir. Cobrir mais território. Sente o que eu quero. Para depois, eu vou liquidá-los? Se eu quero liquidá-los, eu vou liquidá-los para o meu território. Que eu vou ficar em 100 horas atrás. Tu conta para o papo. Vendê-me, vende-me a minha mercancia. Eu vou ficar barata, barata. Eu vou ficar desacilo que você vai ficar em caia. Eu vou ficar confiável. Eu quero unidade. Unidade? Eu quero poder. Bem, se você puderá-los, eu vou ficar. Me também. Por favor! Errou um pouco! Você. Não, não. Vámonos! Vámonos! Vamos lá! Você tem um burrico internacional? Vámonos! 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 Listo! Fácil! Láña! Vámonos! 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 Onde está no Rwanda? John! Fácil! A pública se envolve. Ona no Rwanda! Masfácil! Masfácil! O que conseguiu? Big, está mais perto. Vamos atender com ele. Big. Vamos na batatira, não? Big, atendam a nossa banda. Se não atendereçam o Woky, pedi-lhe atrás, não atendam a nossa banda, mas... Sua ainda! Romano, não está conseguindo after a sua vida. No! Gina, vai para o Big. A gente para atrás, com a outra vida, não se não fala. Gina, a Woky, não! Que horas, Joan? Que horas, sim? Vai. Aqui, vai. Lá eles são os jogadores! Tire! Você quer que eu possa? Para, não! Você quer poder! Para, não! Para, não! Eu não peguei seus olhos Não, senhor! É o que você tiver? Eu vou tirar de lá. Eu não tiver um problema. Eu não tenho que tirar de lá. Eu vou misturar, eu vou tirar de lá. Eu vou tirar de lá. Eu vou tirar de lá, mas eu vou tirar. Você está atrás, sabe? Quero que você fizer? Você pode tirar? Tenha que tirar de lá, eu vou tirar. Ah, pô! Se eu compro onde é bom, você é um arranhão, mas você é uma garota? Joano! Mac! Eu não entendi meu papo. Fácil vou pedir a falta de outro. Você é de uma família, não? Completamente desfuncional. Colegas da Tirarriba, colega! Ganhamento aqui dentro de uma mentira para mais de 20 anos. Outro colega está metendo com outro colega da minha, é um bombom que está casado. O que você está fazendo? Então, sobre isso, o jefe está todo o trabalho alto. Entende? O que você tem minha defesa? Não está alto, mas você está tirando a tirada, o que você tem que beber. Me dá para ver. Eu não tenho muita confiança. Eu não tenho confiança. Eu tenho capacidade. Eu sei que eu tenho uma capacidade. Mas eu sei que eu quero fazer. Mas eu quero ter uma maneira de migratar, eu sei que é uma coisa de remédio. Mas, não há tempo ainda, eu não tenho que dar. Eu pensei que eu introduci aqui, Eu vou falar aqui, Joela e Abinie, para o meu irmão de Bool, como eu vou falar. Joela... O deparamento será o departamento. Hugo, você precisa de minha supervisão. Sim, eu tenho uma vez. Bec, eu vou te dizer que você vai fazer. Kiko, você vai me ver! Mec, você vai patrullar o bairro? Quico. E você dois? Em relação com o dinheiro não apropriado na trabalho. Sim, eu também. Então, você tem que ficar onde você tem que ir. Quico. 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 E quando você está dizendo bom com o outro, você vai decidir quem está aqui e quem está aqui. Hum, hum. Muito bom. Hugo. Passa na minha cantora. Então, eu faço um favor. Piste um casão. Eu não sei. 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 Não, não deixe-me nada mais No velme, no assim nada comi-mask No atendei comi-mask A mim como clã Compreendível? Tira o aque-me na boca 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 Tira o aque-me na boca